A Câmara Municipal de Patrocínio realiza nesta terça-feira, dia 29 de novembro, o título de Cidadania Honorária de Patrocínio, onde cada vereador pode escolher aí uma pessoa de sua preferência, é claro, para estar recebendo essa homenagem na noite de hoje. Também, paralela à Cidadania Honorária, há também a entrega do título de Cidadão Benemérito. E nesse momento vamos conversar com o vereador, o professor Alexandre Victor da Cruz, para falar um pouco mais para a gente sobre esse título e também a escolha do Luiz Antônio Oliveira Cruz, o famoso Luizinho da Difusora 95. Primeiro vamos falar com o vereador aqui, qual foi a motivação dessa indicação? Vereador, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo espaço. Bom, as motivações são inúmeras, se nós formos listar aqui, com certeza nós temos várias. Acho que hoje, com certeza, a ideia, o profissional, a pessoa, o respeito, mas também nós temos aí uma história de longa data, que ele é meu primo, meu padrinho, uma pessoa muito especial. Deu muito trabalho fazer essa homenagem, porque nos últimos cinco anos eu sempre convidei, ele nunca aceitou, porque esse ano eu consegui convencê-lo, né? Eu acho que a gente precisa, sim, é uma questão de meritocracia, reconhecer as pessoas que realmente merecem, pelo trabalho que exercem na nossa cidade, em qualquer que seja o setor. E ele, para mim, com certeza, é uma pessoa de referência e eu estou muito feliz de ele estar aqui como meu homenageado na noite de hoje. Obrigado, vereador. Agora vamos ouvir o Luiz Oliveira. Primeiro aí, cinco anos enrolando o vereador para receber essa homenagem, né? Como que recebeu aí mais esse convite, Luiz Oliveira, para receber essa homenagem pela Câmara Municipal na noite de hoje. Boa noite, parabéns também, em nome de todo o grupo de fusão de comunicação. Boa noite, obrigado, Felipe, ouvintes da Difusora. O Alexandre tem me dado trabalho, né? Mas num bom sentido. É o que fez aceitar esse convite, como diz uma frase do reverendo Roberto Brasileiro, não acho que mereço, mas aceitei principalmente vindo de quem veio o convite, eu estava devendo isso a ele. E penso que é uma homenagem plural, em todos os aspectos. Primeiro, a minha família, da qual ele faz parte, nós somos berço do mesmo sangue. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, meu filho, e enfim. A vida faz parte, não é? De dividir as coisas. Então, acho que o grupo de fusora, os meus companheiros de trabalho, então eu divido com todas essas pessoas. E, acima de tudo, muito feliz. Eu não poderia deixar de manifestar dessa forma. Feliz, mesmo sabendo que tantas pessoas poderiam estar aqui recebendo, e com certeza vão estar. E resolvi aceitar dessa vez o agradecimento especial a toda essa Casa de Leis, em especial ao querido vereador professor Alexandre. Uma noite muito feliz, acima de tudo. E grato a Deus também por essa oportunidade, ao dom da vida. E, mais uma vez, repito, essa homenagem, eu tenho ela como uma forma plural. Para chegar até aqui, tem muitas pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que ajudam a construir o Luiz Oliveira, o Luiz Antônio Oliveira Cruz, a razão social, a fantasia Luiz Oliveira. Espero que outras pessoas possam estar tendo o privilégio de passar por esse momento, por essa homenagem também. Obrigado pela participação. Muito bem. Luiz Oliveira, ou Luiz Antônio Oliveira Cruz, sendo homenageado pelo vereador professor Alexandre Vitor da Cruz, durante esse evento da Câmara Municipal de Patrocínio, título de cidadão honorário, cidadania honorária de patrocínio. Repórter Felipe Rodrigues, Difusora 95 FM, delegado, tem informado.